Gente, é a quinta-feira do Parque Viana e já recebendo aqui a presença dele. Chegou agora no Parque, chegou bonito. Olha aí, rapaz! Esse camarada é quem faz sucesso na internet, Mauro Júnior Viana. Como é que tá hoje, o dia de hoje, o segundo dia, você já no Parque Viana chegou agora? Agora, o segundo dia tá bom. Cheguei agora, mas tá bom demais. Vamos à luta, vamos na batalha. Vamos com Deus e Nossa Senhora, que eles ajudam a nós, vamos rezar muito, pedir proteção a Deus, que eles ajudam a nós, né? Pra nada de rir acontecer com nós. Tem que ser assim. Vamos tocar o barco pra frente, é maravilha, é nóis. É show. Cuida, papai. Tô de bola, rapaz, o homem é forte, veio aqui fazer parceria com o Viana. Já comunicou o Viana que você tá no Parque já? E aí, meu parceiro Viana, já cheguei aqui no Parque já, já tô aqui de boa. Cuida, cuida, desenrola, desce daí pra cá. Vamos cuidar. É nóis, é show. Esse é o assessor do Júnior Viana, o Chininho, né? É o Chininho dele. Chininho, rapaz, é o Chininho, é o grande parceiro de Júnior, das viagens, é a resenha da banda do Júnior Viana. Conta com o Chininho porque ele é artista e o homem tem talento. É a simplicidade desse grande cidadão que tá aqui no Parque Viana fazendo aqui a parte do segundo... Rapaz, todo mundo que passa mexe com você, né, Chininho? Que coisa é essa, né, rapaz? Os caras gostam de perturbar, né, mano? Os cabas perturbam demais, mas se o caba for ligar por isso, se esquentar a cabeça com isso, aí o caba tá lascado. O caba deve ficar de boa, não escutar tudo que o caba diz, não, beleza? É assim, e vamos trocar o barco pra frente. Daqui até terminar eu quero só paz, felicidade e saúde pra nós todos. Cara, você tem um diferencial de muitos, tá aí o Júnior Viana dá maior valor a você, gosta de você e ele se sente bem quando tá perto de você porque você traz a descontração do momento, né? Verdade, é verdade. Eu trago a descontração pra ele assim, ajuda ele, tudo que ele precisar eu faço. Se ele disser, rapaz, faça isso ali pra mim, eu faço. Não faço cara feca nem os outros, não faço confusão nem nada, faço de uma boa. E assim vamos seguir em frente, né? Pra todos nós. Valeu, meu irmão. Chinim, né? É. É o Chinim, rapaz, o nome invocado, um apelido meu diferenciado. Chinim, amigo do Júnior Viana, já chegou aqui no parque, vem da cidade de Ereré. Eu acho que é Ererê. Coisa assim, é mais ou menos por aí. Ele é da cidade, da região aqui do Vale do Jaguari, pertinho aqui da cidade do Júnior Viana, parceiro velho e amigo do Júnior Viana, já chegou pra fazer bonita a apresentação dele e a presença dele aqui no parque. Tá ali ele, é o homem forte do Júnior Viana que tá chegando pra fazer a diferença hoje nesse dia especial desta quinta-feira, segundo dia de vaquejada aqui no Parque Viana e o sol, ó, já começou a esquentar, já é dez horas da manhã e é assim que nós estamos hoje, trazendo as nossas primeiras imagens, contando pra você de perto, pra você que segue o nosso canal, continua com a gente porque vem muito mais emoções no dia de hoje, no segundo dia da vaquejada Viana 2024. Fica no canal! Notícias Vale do Jaguaribe, é Itamar, filmagem fazendo presente, se fazendo presente aqui no Parque Viana, contando pra você todos os detalhes dessa grande vaquejada que acontece aqui no Parque Viana, no estado do Ceará, em nossa cidade de Iracema, a terra da vaquejada com o Parque Viana e tudo mais. Fica, fica e curte o nosso canal e acompanha porque vem muito mais e muitos detalhes, vamos contar pra você aqui do Parque Viana 2024. mil e vinte e quatro.